Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar um produto com variante no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o painel da nossa loja no Shopify e o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral e vir na opção de produtos. Será então aberto a página de produtos e aqui vai estar listado todos os produtos que você tem criado dentro da sua loja. E o que nós iremos fazer é vir no lado direito no botão lateral e clicar em adicionar produto. Será então aberto a página de adicionar produto. Aqui eu vou focar nesse vídeo na parte de variantes. Ou seja, como você adiciona um produto que ele tem mais de uma possibilidade de venda. Como por exemplo uma camiseta que você pode vender em tamanhos e cores diferentes, sapatos que tem cores diferentes e tudo mais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o título. Você vai colocar o título do seu produto. Então botei aqui o título em referência ao produto na descrição. Vamos colocar informações sobre esse produto. Então já inserei as informações e descrição desse meu produto. Agora abaixo vai ter a opção de mídia. Aqui você vai adicionar a foto do seu produto. Recomendo colocar todas as variantes. Imagem aqui para o seu cliente poder ver. Então vamos clicar em fazer upload de arquivo. Vai abrir o gerenciador do computador. Você vai até onde está a foto do seu produto e você pode adicionar aqui. Então vou adicionar. E com isso já foi adicionado as fotos do meu produto. Em seguida abaixo tem a opção de preço e estoque. Não vamos mexer. Tem a opção de frete. Você pode configurar o quanto pesa esse seu produto. Então eu vou colocar aqui por exemplo apenas 250 gramas. Que é o valor de cada camiseta. E abaixo agora vai ter a parte importante desse vídeo. Que é as variantes. E aqui nós vamos clicar no botão adicionar opções como cor ou tamanho. Vamos adicionar. E aqui vai ter o nome do cartão. Por padrão ele já dá como ideia. Tamanho, cor, material ou estilo. Mas você pode colocar o nome que você quiser para a variante. Nesse caso eu vou colocar aqui como tamanho. E aqui vai ter valores de opção. E você vai colocar os valores da sua variante. Então primeiramente tamanho eu vou colocar o valor P. E depois que você for adicionando ele vai mostrar um novo campo abaixo. Então eu vou botar P, M, G e GG. São os tamanhos disponíveis da minha roupa. Então M, P, M, G e GG. Você pode colocar os valores que quiser. E o último campo nós vamos deixar sem preencher mesmo. E com isso ele já adicionou uma variante. Então agora podemos vir no lado da direita e clicar no botão em pronto. E com isso ele já adicionou as variantes. Até que abaixo na opção variante vai mostrar P, M, G e GG. Porém você pode ver aqui que as camisetas são três cores. Vermelho, preto e branco. E eu consigo colocar mais essa variante ainda. Então além dos tamanhos eu posso adicionar a opção, adicionar outra opção. Aqui novamente tamanho, cor, material, estilo. Vou selecionar a cor. E aqui eu vou colocar então vermelho e branco. Com isso ficando então duas variantes. Tamanhos e cores. E vou clicar em pronto. E agora ele adicionou então tamanho como a primeira variante e a cor. Com isso abaixo você vai ver que ele vai ter aqui a opção de variantes. E ele vai mostrar que para cada variante principal tem outras três variantes. Ou seja, o P, se a gente clicar em expandir, vai aparecer a opção do P vermelho, o P preto e o P branco. Então são o tamanho P das três cores. Temos a opção do tamanho M, que é o M do tamanho da cor vermelha, preto, branco. E a gente aqui vai poder alterar os valores de estoque. Então o valor você pode colocar, vou botar aqui por exemplo, R$25. E com isso então o R$25 já vai entrar em todas as variantes. Porém tem a opção disponível, que aqui seria o estoque. E aí você tem que colocar o individual de cada produto. Então aqui o P vermelho eu tenho que botar quantas unidades tem. Então por exemplo eu vou colocar como cinco unidades. Da preta, quantas camisetas P preto eu tenho no estoque. Quantas camisetas pre-banco eu tenho no estoque. E aí você tem que preencher manual de todas as variantes. Então eu vou colocar aqui o valor igual para todos. E depois vamos preencher o estoque. Que nesse caso eu vou botar cinco, o valor para todos os produtos. Mas aí você coloca no seu a quantidade exata, certinho que você tem em estoque. Então já preenchi todas aqui as unidades. E agora você pode ver que do lado da variante tem um sistema para adicionar uma imagem. Aqui a gente pode adicionar então uma imagem para cada variante. Então aqui o P, se eu vi tem o P vermelho, eu posso clicar aqui em vermelho. E escolher um dos produtos que está da imagem da minha galeria. Então aqui a camiseta é vermelha, eu vou escolher o vermelho e selecionar. No caso aqui se a cor fosse principal seria mais fácil. Mas aqui ficou como, não é para principal. Mas aí a gente seleciona um de cada vez. Eu vou colocar aqui a cor preta. E aqui no branco eu vou colocar a camiseta branca. E pronto. E agora você faz o mesmo procedimento com todas as variantes. E aí quando uma pessoa selecionar a variante no produto, vai mostrar a imagem exata da variante. Sendo assim, a pessoa já vai conseguir verificar exatamente o produto que ela vai comprar. E não vai ter erro. E ela não vai se distrair. E com isso então após adicionar todas as imagens. Como o vermelho é o primeiro, ele ficou como todos aqui. Mas com isso a gente já terminou de configurar as variantes. Então a gente já adicionou quais são as propriedades de cada variante. O valor, a disponibilidade e também a imagem de destaque. Feito isso, agora se você quiser, você pode configurar a questão de organização de produto. Que aí você pode colocar a categoria, tipo de produto, fornecedor, coleção. Eu vou alterar aqui apenas a categoria para camisetas e tops, que é a categoria desse produto. Mas você pode preencher os outros dados. Mas após você então configurar tudo, basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. Prontinho, agora após você salvar, o produto já foi adicionado com sucesso na sua loja com as variantes. Podemos clicar no botão ver. E vai abrir então a minha loja com esses produtos. E aqui então vai aparecer no lado da direita o título, o preço e as variantes. Então aqui está como P. Posso mudar para M, posso mudar para G, posso mudar para GG. E se eu quiser eu posso alterar a cor. Então aqui está como vermelho, posso alterar para preto. Ele vai mudar aqui a cor, então aqui já está como preto. Se eu mudar para branco, vai aparecer a camiseta branca. E se eu colocar outros tamanhos, como as cores são iguais, vai aparecer a cor que eu escolher. Então com isso agora você já conseguiu adicionar produtos com variantes aqui dentro da sua loja da Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha nos ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.